olá meus amiguinhos do youtube tudo bem com vocês boa tarde para vocês bom dia então pessoal tom estamos aí para dar mais uma dica no canal que tem muito pessoas que trabalham com madeira e não sabe dessa dica que eu vou dar agora os mais antigos já sabe dessa dica né mas os mais novos que estão aí não sabe às vezes vai fazer um telhado vai trabalhar com madeira e a madeira trinca e é uma dificuldade então pessoal antes de mais nada dá um joinha se inscreve no canal e dá o like e ativa o sininho que vai vir muito vídeo por aí então pessoal presta atenção aqui chega aqui camaramém ó é uma madeira comum certo eu vou pregar ela presta atenção pessoal ó peguei um prego normal e vou pregar ela beleza não trincou tá vendo pessoal olha aqui ó olha o que que aconteceu aqui pregar normalmente com o mesmo prego então vamos pregar outro aqui ó para vocês verem vou pegar um prego normal presta atenção vou pregar um prego normal geralmente acontece isso aqui olha só o que que acontece se você pregar com pega o prego normal e prega vai acontecer isso várias vezes vai acontecer isso o que que você faz para não acontecer isso pessoal é simples demais da conta você vai pegar um prego normal ó pega um prego normal ó pega um prego novo normal vai fazer isso ó só isso ó ó nossa passei até o prego agora peraí ó você bate a cabeça dele aqui ó que é na ponta ó porque você vai fazer isso e não vai acontecer ó aqui ó presta atenção presta atenção vou pregar vai acabar não trinca pessoal ó ó olha lá ele rasgou aqui em baixo e não trincou ó deixa eu pegar outro essa madeira eu preguei meio torto uma madeirinha qualquer ó aqui vou pregar vou fazer isso daqui de novo na pontinha e vou vir aqui ó vou pegar um rapazinho ó olha lá não trinca tá vendo ó porque que não trinca o que que acontece o que que acontece que trinca a madeira você pega um prego desse você vê que ele é pontudo aqui ó então ele entra rasgando a madeira e quando você bate na ponta você tá empurrando a madeira entendeu pessoal então você empurra a madeira você não tá lascando ela você tá empurrando a madeira então fica essa dica aí pessoal pra vocês trabalham com madeira vai usar prego não precisa ficar com furadeirinha furando para não trincar você bate na ponta do prego beleza aí de vez de ficar assim vai ficar assim show de bola né pessoal então fica essa dica isso não vai mais acontecer você vai conseguir pregar de boa beleza espero ter ajudado dado mais essa dica aí pra vocês fui pessoal vliana eu eu Obrigado.